olá pessoal do youtube hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer root em qualquer android isso é necessário do aplicativo chamado king root eu deixei no link da descrição do vídeo e sou bacharel e abrir o king root conectado com uma rede wi-fi ou a de 3g e abrir conectado com internet e aí é o root azul não sei sempre foi possível fazer outro no meu celular e depois de vocês fazer outro vai aparecer os programas king user e ele vai ficar na memória do sistema então falou